O presidente Michel Temer chegou ao Congresso Nacional e foi recebido pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Senado, Renan Calheiros, e do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Também estavam na entrada do Congresso muitos deputados e senadores para cumprimentar o presidente. Temer veio acompanhado de vários ministros de Estado e foi direto para o gabinete da presidência do Senado. A cerimônia de posse foi comandada pelo presidente Renan Calheiros. Foi uma cerimônia curta, com 12 minutos de duração. Após o hino nacional, Temer fez o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Após o juramento, Renan Calheiros declarou Michel Temer empossado o presidente da República. O mandato de Temer vai até 31 de dezembro de 2018. Tenda Adriana Calheiros.